Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é vídeo de o que tem na minha necessaire de maquiagem e essa aqui é minha necessaire de maquiagem, eu comprei na Renner e eu acho que ela tem um tamanho muito bom, ela parece um estojo, ó ela é super fofa, rosa e azul e eu normalmente uso essa necessaire de maquiagem quando eu vou pra São Paulo e pra quem não sabe, quem me segue há pouco tempo, eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Deiatuba e meu namorado mora em São Paulo, então eu vou alguns fins de semana pra lá e essa é a necessaire que eu levo, ela tem, assim, ela é um pouco contida mas tem tudo o que eu preciso, porque normalmente eu não sei o que eu vou fazer no fim de semana tipo, onde eu vou sair, ou se eu vou sair, sei lá eu, tipo um shopping, um cinema ou um barzinho, sei lá, então normalmente a gente não sabe, a gente sempre decide de última hora é até engraçado, então aqui tem tudo o que eu preciso se eu precisar ir pra balada, eu tenho uma maquiagem de balada se eu for no cinema, tem maquiagem pra ir no cinema, sabe assim? então ela é bem completinha e bem compacta eu pelo menos acho ela bem compacta e é isso, vamos ver o que tem na minha necessaire de maquiagem bom, aqui dentro eu já carrego os pincéis que eu vou precisar e as maquiagens então eu acho que ela tem um tamanho muito, muito bom eu vou pegando aqui meio aleatório, tá? porque ela tá... não tá na ordem então ó, eu vou começar com a esponjinha da Real Techniques não reparem que ela está suja, tá? mas aqui eu tô usando muito, 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 muito então a esponjinha, ela é muito versátil porque eu posso aplicar tanto base quanto corretivo e ela tem um tamanho muito bom a minha tá úmida porque eu usei hoje, eu gravei um vídeo pra vocês e aí ela tá úmida então ela tá um pouquinho grande mas ela diminui um pouquinho o tamanho e fica bem legal na necessaire o próximo produto é um BB Cream esse aqui é da Latica e ele tem FPS 44 é o BB Cream que eu ando usando no momento, no meu dia a dia inclusive eu gravei um vídeo de maquiagem pro dia a dia que é a maquiagem que eu estou usando eu não sei qual vídeo vai primeiro mas os dois vão ao ar seguidos e aí eu levo só ele porque ele tem uma cobertura muito boa ele tem FPS 44 então eu posso usar tanto de dia quanto de noite sem problema nenhum e eu tô muito apaixonada por esse BB Cream aqui muito, muito mesmo e a minha cor é bege médio, tá? eu vou mostrar uns pincéis porque eles estão ocupando bastante espaço aqui na necessaire então aí eu já tiro e aí só mostro as maquiagens bom, esses aqui são os pincéis que eu levo fora a esponjinha de passar base então vamos lá eu uso esse aqui da Real Techniques que ele é mais oval tá vendo? ele tem esse formatinho aqui legal pra passar pó é o que eu tô gostando de passar pó no momento e aí eu levo ele esse pincel aqui eu acho muito bacana ele tem dois lados eu ganhei da minha sogra ela trouxe pra mim lá de Madrid e eu achei muito legal é dessa marca PS eu não conhecia aqui, ó e eu achei legal porque ele é rose gold e ele é muito lindo então esse lado maior aqui eu aplico o blush ele tem um tamanho ótimo pra blush e o lado menorzinho que é esse aqui, ó tá vendo? esse aqui é bem um pouquinho maior o menor eu uso pra contorno eu acho que ele também tem um tamanho muito bom pra contorno e aí é muito legal porque já fica dois em um né? não ocupa tanto espaço os próximos são pra olhos e sobrancelha então eu levo sempre um pra pentear a sobrancelha que é impossível preencher a sobrancelha sem pentear e é ruim ficar com o dedo, sabe? ele ocupa um pouco de espaço porque ele é durinho ele não é muito maleável na necessaire mas tem que levar, não adianta e eu não tenho nenhum pequenininho então tem que levar e esses aqui, ó esse aqui é um chanfrado pra preencher a sobrancelha eu costumo preencher só quando eu saio à noite eu levo um de esfumar que tem que ter é um pincel essencial pra necessaire e o outro e eu consigo fazer tudo com ele, tá? tanto aplicar a sombra na pálpebra móvel e fazer o esfumado então eu levo ele pra fazer os dois e o outro pincel que eu também acho essencial que eu uso muito é o pincel lápis eu adoro aplicar sombra rente aos cílios inferiores e também dá pra aplicar aqui no canto interno dá pra fazer tudo até marcar o côncavo vou deixar ele mais marcadinho e depois vir esfumando com outro pincel enfim, são três pincéis muito versáteis esse aqui eu posso preencher a sobrancelha e, sei lá, aplicar uma sombra no rente aos cílios superiores pra fazer tipo um delineado então são pincéis que pra mim esses três são essenciais pra ter uma necessaire corretivo esse aqui é Natura Aquarela na cor Beige Médio 02 eu acho ele um tamanho bem legal pra necessaire também e eu acabo deixando o meu da Criolan aqui pra minha mãe que ela também gosta porque tem a minha cor e a dela então eu deixo aqui pra ela usar porque ela gosta bastante consegue cobrir toda a olheira dela e eu levo esse aqui que pra mim é maravilhoso maravilhoso mesmo pó é o de sempre da Vult número 03 ele é um pouquinho grande pra levar no necessaire mas é que eu gosto bastante dele então eu levo de bronzer eu levo o Lula da Benefit nessa versão de viagem porque fica muito muito prático e também ele já é um marronzinho pra passar no côncavo aqui ó ele é um marronzinho legal mate completamente opaco e aí eu também gosto desses produtos que eu posso não usar só pra pra alguma coisa sabe eu tipo uso pra diversas coisas então pra contorno e pra esfumar o côncavo blush blush eu tô viciada é favorito do momento que é esse aqui da Hot Makeup e ele é o Red Carpet Red Blush e a cor dele é Desert Sunrise tá essa é a cor e ele é esse bronze com brilhinho aqui ó essa cor é muito maravilhosa e eu acho legal que a embalagem dele é bem compacta então ótima pra pra necessaire e ele é um blush que combina tanto de dia quanto de noite eu não ligo de usar blush com um brilhinho assim de dia eu acho que fica com um glow bonito na pele sabe dá um ar de saúde então eu uso ele tanto pra dia quanto pra noite tô viciada nesse blush aqui de iluminador é esse aqui também que é um Travel Size ele é o WhatsApp da Benefit que é este aqui ó ele tem uma corzinha champanhe muito bonito deixa um iluminado muito bonito na pele e eu adoro principalmente porque ele é compacto tá ah ele é cremoso tá ele não é em pó pra quem não conhece ele é cremoso mas eu acho ótimo gente ficou claro por causa da do sol tá que bateu aqui aí ó já apagou então ele é bem compacto e eu gosto bastante dele sobrancelha é o do Davout com certeza só uso ele o meu tonzinho mais claro que tem tá então esse aqui também gosto da embalagem dele que é pequenininha ele não tem muita coisa não tem serinha nem nada mas eu gosto da embalagem dele porque ó é bem pequenininho isso aqui é demais pra levar na necessaire sério esse aqui é a paletinha de sombras da Vult a minha na cor 04 Romance que é a paletinha que tem tons de roxo deixa eu ver se tá focando esse aqui acho que não dá pra ver mas ele é um branquinho esse aqui é rosa lilás e os dois roxinhos aqui então eu gosto muito eu tô viciada também em passar roxinho aqui gente aos cílios inferiores eu até mostrei no vídeo de maquiagem pro dia a dia eu acho que deixa o olhar muito bonito então ela é uma paletinha bem compacta bem magrinha tá vendo ó eu acho incrível pra levar na necessaire como eu disse eu tenho que ir preparada eu não sei se eu vou pra um cinema se eu vou pra uma balada e tudo mais então o que eu gosto muito de levar eu inclusive uso muito nas minhas maquiagens que eu faço que é da Coloss ele é tipo uma uma sombra com glitter eu vou mostrar pra vocês chama Sombra Shine Mix essa aqui é a embalagem muito legal e a cor dele é o 08 Kaiowa não sei se é assim que se fala eu vou mostrar o brilho pra vocês vou pegar um pouquinho aqui no dedo e vou passar na minha mão pra vocês verem tipo se eu for pra balada é um arraso de verdade se eu tiver uma festa sei lá alguma coisa ó vou passar aqui pra vocês verem isso aqui é da outra maquiagem que eu fiz tá mas é esse aqui ó olha o brilho disso é muito maravilhoso fica lindo no olho sabe deixa um brilho muito bonito e aí eu sou apaixonada por isso aqui então é da Coloss e sério me salva se eu tiver alguma coisa diferente pra fazer eu passo isso aqui e já tipo uma maquiagem pra arrasar sabe se vocês quiserem eu faço uma maquiagem pra vocês usando essa sombra sombra shiny mix da Coloss fica muito legal próximo lápis bege tem que ter na minha necessária de maquiagem eu só uso lápis bege eu mal uso lápis preto e esse aqui é color show da Maybelline normal lápis bege comum também uso da Vult é que o meu acabou percebe-se que eu uso muito de rímel eu levo bombástico volume da Vult eu tipo tá acabando já tô usando só os restinhos dele já tá tipo quase pra jogar fora e tô levando também esse aqui é novo tá coloquei na minha necessária faz pouco tempo vocês viram no vídeo de recebidos que é o da Bella Ode ele é o HD o rímel e ele é a prova d'água então como eu tô testando os produtinhos que eu recebi aí eu acho legal levar tá pra testar em diversas situações então eu levo dois rímels e pra terminar produtinho para os lábios então como eu disse eu tô testando os produtinhos que eu recebi e aí eu tô levando os batons também tá da Bella Ode e esse aqui é o Nude é esse aqui gosto de levar um pouco mais de opções de batom tá eu não gosto de ficar tipo limitada a um só então o Nude tem que ter aquele rosa maravilhoso que eu tava usando no vídeo de recebidos que é esse aqui esse aqui ele é mate o outro é cremoso e tô levando também levo né agora um gloss que eu também tô gostando de usar que eu tô usando agora ele não tá muito melado e aí eu tô testando ele também então um gloss coralzinho eu posso até misturar com batom nude ou usar ele sozinho e etc então essas são as maquiagens que eu levo na minha necessaire e eu espero muito 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 que vocês tenham gostado desse vídeo das dicas e tudo mais se você gostou por favor não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal de me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov e snapchat babi bov babi com dois is e no facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau e até mais tchau